Fala aí galera, tudo bem? Tentei fazer um vídeo hoje mais cedo ao vivo, mostrando a realidade aqui dos Estados Unidos mas não ficou muito bom não, a imagem ficou ruim, o microfone também estava ventando muito então agora eu vou tentar filmar de novo, não vai ser ao vivo, mas eu vou tentar deixar sem cortes para deixar mais próximo do real possível, o meu super microfone aqui, agora acho que vai dar certo mas essa é outra realidade né galera, fazer vídeo ao vivo é mais complicado então enfim, vou fazer hoje esse primeiro vídeo para vocês, quero fazer outros, mostrando outras partes outras facetas da realidade aqui, porque o pessoal tem feito vídeo aí tentando mostrar a realidade dos Estados Unidos só que não existe só uma realidade, existem várias, é muito difícil de você querer dizer que isso é realidade americana porque não é, a minha própria realidade hoje é uma, daqui 4, 5 anos vai ser outra para quem está chegando aqui agora no canal, eu vou fazer a prova da OAB, o bar aqui nos Estados Unidos daqui duas semanas então depois disso também, minha vida vai mudar completamente tá bom galera, então é isso, vou chegar aqui hoje, vou dar uma volta no bloco aqui da minha casa eu moro na cidade de Santa Ana, e vai ser o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? uma volta na quadra aqui, um vídeo de 15 minutos mais ou menos, mostrando a minha realidade então é isso aí galera, vamos lá comigo aqui a gente está na rua mostrando aqui para vocês a primeira coisa né galera, olha o céu aqui da Califórnia cara, aqui na Califórnia é quase sempre assim, sol 300 dias por ano, está sempre muito quente hoje, especialmente é um dia bastante quente então isso é uma, basicamente uma realidade aqui da Califórnia né, e do lugar onde eu vivo galera, uma das coisas que me motivou a fazer esse vídeo é que teve um pessoal aí filmando né, dizendo que a Califórnia era comunista e que tinha muito homens, você encontrava cocô no chão em todo lugar então eu vou tentar mostrar bastante as calçadas para vocês, mostrar que não é isso né galera pelo menos a minha realidade né, eu vou tentar, apesar de eu já ter, morar aqui na Califórnia há 10 anos eu nunca vi um cocô na rua, nunca vi, homeless tem né, homeless tem e aqui na verdade tem bastante homeless né, a cidade de Santa Ana é uma cidade um pouco pobre vamos ver se a gente encontra algum homeless, hoje no vídeo cedo eu não passei por nenhum mas tem algumas curiosidades né, que eu vou mostrar aqui para vocês porque tinha bastante homeless, principalmente nessa área aqui né, aqui onde existe um parque ó e faz 3 meses eles cercaram esse parque, por que galera, dizem eles que iam reformar o parque né mas para mim eles estavam espantando os homeless né, eu moro aqui em um lugar também que infelizmente é meio trampista, meio racista também, apesar de ser mais do que 60% dos latinos mas olha só, esse aqui foi o símbolo que eles colocaram né, basicamente cercaram o parque né, de verdade e ali tem vários bancos né, que era onde eles estavam se acumulando ali né, já tinha uns 20, 30 homeless eles estavam basicamente morando aqui né, quando eu cheguei aqui não estavam e de repente começou a migrarem para cá e a cidade fez isso simplesmente botou uma cerca aqui, falaram que iam começar a trabalhar, mas faz 3 meses até agora não fizeram nada, na verdade hoje cedo né, quando eu estava passando por lá eu já vou mostrar para vocês, eles começaram a escavar ali em um lugar então, então, pelo menos estão fazendo alguma coisa né agora não precisava fechar o parque todo né galera enfim, essa é a minha realidade daqui galera, essa é a rua onde eu moro aqui do outro lado tem uma garagem pública né, eu moro aqui bem no centro, centro cívico da cidade aqui de Santa Ana né, em Orange County, então é bastante movimentado, tem muita coisa é... bom, para lá é o parque, eu vou passar por ali que eu quero mostrar para vocês o prédio da imigração né e basicamente dar uma volta aqui na quadra mesmo é... enfim galera, olha aí, a rua aqui é bastante impecável né, a gente está no país de primeira né a Califórnia principalmente é o estado mais rico dos Estados Unidos né, disparado disparado mais rico, eu acho que se juntar o segundo e o terceiro lugar que é Texas e Nova York, se eu não me engano ainda assim eu acho que não alcança a Califórnia olha aí galera né, qualidade de vida, aqui é tudo top tem outras consequências, tem vários lados ruins de morar aqui, eu vou mostrar para vocês isso de repente em um outro vídeo mas hoje eu queria me ater só a mostrar aqui a redondeza mesmo, dar um passeio aqui com vocês, ver o que a gente vai achar na rua ver se de repente a gente interage com alguém, ver uns caras loucos, aqui de vez em quando tem uns caras loucos o pessoal usa bastante droga aqui né, em alguns lugares inclusive uma outra curiosidade que é super interessante é que na Califórnia aqui né, é... é permitido você usar a maconha para fins recreacionais mas a lei federal não permite, então, como eu vou mostrar para vocês, aquele ali é um prédio federal e se você estiver na área daquele prédio ali, os caras te prendem então você só pode usar, você tem que saber onde você está pisando né, o maluco que quiser usar a droga então é isso galera, aqui é o estacionamento né, aqui é o centro, como vocês vão ver também a cidade é bastante artística e tem várias pinturas na rua também, muito legal, eu acho muito bacana isso né, dá um... dá um... um ar diferente na cidade e eu na verdade me impressionei galera, eu vim parar aqui meio que de paraquedas olha só um beco galera, mostrar um beco para vocês né, que aparece nos filmes é... tem uns becos aqui também, mas nada de perigoso, aqui é uma área bastante... é... tranquila né, apesar de ser um... um lugar meio perigoso né, comparado aqui nos Estados Unidos, é bastante tranquilo tá, eu nunca tive nenhum problema nunca passei nenhum medo, a não ser quando a própria polícia me prendeu né galera tive abuso né, aqui teve a... a polícia abusou o poder em cima de mim, já fiz vários vídeos aí questão de assalto também, eu fui assaltado uma vez em Curitiba e uma vez em Los Angeles então né, meio... even aí né, galera, aqui é um posto ó, da polícia, esse aqui é um... um totem né, que... é... proteção... né... como é que chama? Visualização aí, 24 horas, então qualquer problema né, você vem aqui, aperta ali mas eu como estou falando para vocês, eu moro aqui há seis meses, nunca tive nenhum problema, nunca vi nada não sei qual prova de polícia, mas enfim galera... é... e aqui é bastante bacana né, eu gosto bastante desse prédio que é atrás de mim ó, é um teatro né, eles mantêm, eles preservam a... a estrutura histórica né, eu acho muito... muito bonito esse... esse prédio aqui e... e é isso aí galera, aqui é o prédio federal né, então agora a gente já tá aqui na... na área federal esse aqui é o prédio da ICIS, eles fazem vistos e tudo mais né, questão da imigração, essa árvore aí aqui bacana bem... bem bonito aqui né, eu achei galera... pra galera que viu o vídeo aí hoje cedo né, que eu fiz ao vivo que a imagem tava ruim agora, espero que estejam vendo bem melhor e me escutando também bem melhor né, e... e é isso aí galera, hoje eu tive que interromper meus estudos pra mostrar aqui pra vocês e eu não tava conseguindo me concentrar, pensei, não, eu vou ter que gravar esse troço de novo, ficou muito ruim então é isso aí galera, deixa o like aí ó, tô me esforçando aqui é... como eu mostrei pra vocês né, aqui a Santa Ana é 60% de latinos, então vários dos negócios aqui são escritos em espanhol, e também uma outra dúvida que o pessoal falou é se a realidade de alguém que não fala inglês vai ser mais complicado né, de morar aqui, óbvio né, se não fala inglês mas tem pessoas que falam inglês e não saem de casa também então vai depender muito né, a realidade de cada um vai depender conforme a pessoa é descolada, conforme ela sai, a sorte também às vezes ajuda né, você ter amigos então... né, tem pessoas que chegam aqui com 100 dólares e se dão bem tem pessoas que chegam com 10 mil e não conseguem né, não conseguem por vários motivos não só de... não só economia né, não só de dinheiro mas também de ter que aguentar o tranco né, trabalhar, viver sozinho né, viver numa sociedade que você não tá acostumado culturalmente aqui é um Starbucks, ó galera, eu moro na esquina do Starbucks aqui eu vou atravessar como vocês podem ver, tá bastante movimentado aqui agora, hoje cedo não tava aqui é a rua principal, onde tem vários restaurantes vários restaurantes mesmo, vários negócios, banco, tudo isso e é isso aí galera, vou tentar mostrar a calçada aqui pra vocês os carros, ó, do comunismo aí da Califórnia, como alguns dizem né galera e... pô, vocês podem ver, é tudo impecável né a gente não passou por nenhum... nenhum homeless ainda é... aqui tem essas marcações aqui na rua, não é de pichação né mas aqui às vezes tem uns lugares que são meio pichados também apesar de que a cidade faz muito bem manter isso não é assim, não é um troço que se mantém por aqui né e várias lojas de mexicano pessoal, latino né ali por exemplo, quando as meninas de... fazem 15 anos né que aqui nos Estados Unidos não tem isso, mas no Brasil tem a festa de 15 anos nos Estados Unidos, no México também tem e eles mantêm a tradição então isso aqui é uma loja de vestidos né, pras meninas as quicinheiras, né, as quicinheiras, 15... chamamos... seria quizinhistas né sei lá como eu falaria isso no Brasil, as debutantes né, então... olha só que legal galera, aqui tem uma área também vou mostrar ali, vou mostrar pra vocês, não fui ali hoje cedo mas eu passei aqui esse beco né, bem legal a estrutura, como eu estou falando pra vocês é antiga né, prédios bem antigos e eles mantêm esse padrão histórico então acho super legal vou tentar mostrar aqui pra vocês, talvez a gente tenha uma imagem legal lá pra cima e é isso aí galera, vou mostrar uma loja aqui também mexicana ó, bonito esse quadro hein galera, gostei o que eu estou falando pra vocês é bastante artístico aqui né, várias galerias de arte e tudo, ó, acho que aí a gente vai ter bastante uma... uma imagem aérea não tem como voar o meu drone aqui num vídeo espontâneo né, sem cortes eu quero fazer esses vídeos assim galera, natural, sem cortes, mostrando a realidade mesmo né inclusive se a gente ver alguém agindo de maneira louca ou qualquer coisa assim vou mostrar pra vocês o que está de fato acontecendo ó, aqui tem umas áreas meio pichadas né, tem áreas, não sei se tem movimento de gangue aqui esse tipo de coisa mas, possível que tenha ou que tivesse né, antigamente como eu estou falando pra vocês aqui era uma área mais perigosa, a cidade tem investido muito em segurança, polícia aquele monitoramento ali que eu mostrei pra vocês né, 24 horas e olha só galera, tem vários né, eu mostrei pra vocês um estacionamento público lá esse aqui é outro, tem aí 3, 4 andares de carros né então esse aqui é o centro cívico e é isso aí galera, deixa eu ver o que mais que eu podia mostrar pra vocês aqui eu vou mostrar os carros né, enfim, talvez mostrar pra vocês o comunismo aí da Califórnia cara, como que alguém vem falar que a Califórnia é comunista mano, eu não acredito nisso enfim, é isso aí galera, eu vou voltando por aqui ali eu fecho, passo na frente dos restaurantes e talvez a gente encontre por ali alguma polícia, homeless se tivesse era pra estar por aqui né, hoje não tem eu quero ir né, o pessoal pediu aí bastante hoje no vídeo que eu fiz ao vivo pra mostrar lá em Los Angeles né, aquelas áreas que são mais complicadas enfim, bastante dúvida pessoal e eu vou tentar mostrar aqui pra vocês né questão do, ó Santa Ana galera welcome to Santa Ana vou mostrar pra vocês a realidade do ilegal, o que pode e o que não pode cara, vi vários vídeos ultimamente do pessoal querendo regrar né, uma realidade aqui nos Estados Unidos e é difícil né, como eu to mostrando pra vocês a realidade vai depender muito né, de cada pessoa de informação, se é desescolada, se vira né eu tenho um amigo que chegou aqui com 600 dólares depois na outra semana o cara me ligou, cara, fui no mercado aqui porra, o shampoo custa 6 dólares cara, tive que gastar, não me sobrou quase nada o cara veio aqui pra Los Angeles, aí deu sorte, conheceu um brasileiro é, conheceu um outro brasileiro né, porque eu também ajudei ele pra pra ele comprar o carro, olha só galera, enfim, isso aqui é isso aqui é a cidade galera, dando um giro aí com vocês, bem espontâneo tentando mostrar, mas enfim, esse meu amigo acabou se dando bem né começou a trabalhar, é, trabalhou numa garagem né, mostrando sinais e aí foi indo, foi indo tá, hoje o cara tá bem é, tá investindo já né, tá abrindo um negócio mas enfim, tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que se dão mal eu acho o grande ponto negativo, quer dizer, o positivo de morar aqui é dinheiro né a economia aqui é muito forte, vindo ilegal, vindo, é, vindo de qualquer jeito aqui nos Estados Unidos né, se a pessoa tem vontade mesmo ela consegue, é, ter sucesso financeiro agora né, sucesso financeiro não é tudo né galera aqui você vive muito sozinho, eu hoje, esse ano aqui passei Natal, Ano Novo que é uma data muito triste, é complicado mas né, tem várias outras vantagens galera e eu vou tentar mostrar aqui pra vocês lá também né, uma das coisas legais aqui de Los Angeles é que é uma metrópole né, muita gente galera, muita gente é, eu conheci pessoas persas né, que eu nem sabia que persa era iraniano é, conheci, conheci uma menina egípcia, tô saindo com uma russa agora é, então assim, é bastante eclético né, muitas culturas diferentes é uma coisa, uma coisa legal isso né, no Brasil a gente não vê, a gente não tem acesso assim a muitas culturas, então isso eu acho que ajuda muito a você se desenvolver como pessoa conhecer né, eu não sabia por exemplo que na Rússia não existia religião né, era proibida na União Soviética não existia religião e, né, uma coisa que meio que choca a gente no Brasil né, como é que vai ser proibida a religião né é, mas enfim, coisas que a gente não, né, a gente só fica vivendo na nossa bolha e a gente não, acaba não conhecendo então é isso aí galera, é, deixa aí no comentário se você quer ver algum vídeo desses assuntos que eu falei pra vocês vou tentar trazer aqui né, de maneira assim, sem editar até porque eu tô estudando e não consigo editar né, não vou conseguir tempo e é isso aí, esse era o vídeo de hoje vou voltar aqui que a minha realidade hoje é estudar galera é, perguntaram aí mais cedo também do surf né a galera acompanha que eu surfo é, tava começando a surfar parei cara, parei, só tô agora estudando aí, sei lá, 24 horas por dia focado no estudo aí tem um dia da semana que é hoje eu vou sair pra correr daqui a pouco com uma galera que corre aqui são 5km toda quinta-feira e também, ah, tô fazendo uma aulinha de salsa e só galera, só, só, só isso que eu tô fazendo hoje ah galera, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que aqui, né, a realidade aqui de Santa Ana por causa dos bares aqui, né aqui não tem problema nenhum com vacina com máscara, você entra em qualquer lugar aqui 99% dos lugares vai porque tem alguns que exigem máscara ou certificado de vacina certificado de vacina eu nunca vi em Los Angeles sim se você for pra lá, pra Los Angeles a realidade lá é outra eles vão exigir carteira de vacinação ou se não você tem que entrar num lugar aberto não pode ficar num lugar fechado mas aqui, não tem problema nenhum com isso galera o barzinho tá aqui quase todo dia tá lotado me atrapalha pra caramba porque eu durmo bem aqui na frente então é super barulhento até as duas da manhã, né aqui eles fecham as duas da manhã e não precisa de máscara não precisa de vacinação não precisa de nada, né então essa é uma outra coisa que é legal colocar aqui porque um amigo me veio falar ah, fala a verdade, cara você teve que vacinar nos Estados Unidos porque senão você não entra em lugar nenhum cara, aqui não tem problema nenhum, né pra quem não sabe eu não tomei vacina não vou tomar e o máscara eu só uso quando realmente me pedem, né não sou aqueles que ficam fazendo revolta no avião que não quer usar máscara eu uso sem problema mas se eu puder não usar é assim que eu faço, né e não vou nem entrar nesse tema porque vai ser um tema já é um tema polêmico e vai ficar grande aqui nesse vídeo se eu for falar sobre isso mas é isso galera esse era o vídeo de hoje vou chegando aqui chegando no meu ponto de partida vou lá voltar a estudar que eu tô atrasado preciso estudar muito duas semanas é o meu exame e é isso galera um abraço pra vocês até o próximo fui e aí Legenda Adriana Zanotto